Tô aqui no Samsung Members, sabe? O tal do JGTEC disse que chegaria aqui em cima, ó. Aqui em cima, um banner dizendo o beta do Android 14 chegou. E o JGTEC disse que seria no dia 2 de agosto, né? Mas não chegou, ó. Eu tô aqui no S23 Ultra, não chegou. Cadê? Cadê o OneWise 6 que era pra chegar hoje, ó? Ó, dia 2 de agosto não chegou. Cadê? Cadê? Aí é complicado, né? É que não chegou. Mas enfim, nessa live aqui eu vou te contar o porquê que não chegou a OneWise 6 e Android 14 beta pro Galaxy S23, que a data seria hoje, né? O dia já tá acabando aí, não chegou a atualização e provavelmente não vai chegar hoje. O que que aconteceu? Bom, você que tá chegando, deixa seu like, se inscreve no canal, porque a gente tá quase chegando aí nos 23 mil inscritos, tá? Às vezes só falta você quando você tá assistindo essa live aqui ou vídeo. E também eu tô na meta de bater os 100 mil inscritos, então eu dependo de você. Manda esse canal pra todo mundo, manda essa live pra todo mundo e deixa muito like aqui que você me ajuda. E se você tá assistindo ao vivo aqui comigo, com 100 likes, eu divulgo a nova lista de dispositivos compatíveis com a OneWise 6 e Android 14, que foi cancelada. Não, foi cancelada. Foi cancelada no dia de hoje, né? Dia 2 de agosto, não saiu hoje, então cancelaram a publicação da OneWise 6 hoje. Hoje, entendeu? Aconteceu alguma coisa. A Samsung deu justificativa? Obviamente não, a Samsung não deu justificativa. Ela simplesmente tinha falado anteriormente, pra um usuário lá da Alemanha, publicou lá no chatzinho, ó, vamos publicar a OneWise 6 Beta pra linha Galaxy S23 no dia 2 de agosto. Publicaram? Não. Deram justificativa? Não. Ficou todo mundo esperando. O povo do Brasil, o povo da Alemanha, o povo da Europa, o povo da Coreia, não tem ninguém, usuário normal, testando a OneWise 6. O motivo? Meus amigos, provavelmente, não tá pronto. E é óbvio que a Samsung não vai cancelar a OneWise 6 e Android 14, tá? Isso é uma atualização que vai chegar, sim, nos dispositivos. Agora, quando? Mais uma vez, estamos no mistério. E agora, quando os usuários estão perguntando lá no mesmo lugar que disseram que chegaria no dia 2 de agosto, o chat da Samsung lá da Alemanha tá negando que disseram aquela informação, sem que tem print, tem as informações tudo. Estão negando agora. Quê? A gente falou que ia chegar no dia 2 de agosto, vocês estão malucos, vocês estão colocando palavras na nossa boca, tá? Porque a gente não falou não. Pelo amor de Deus, a gente não falou não, senão a gente vai ser demitido aqui pra ter passado informação errada, tá? Mas, enfim, pra compensar, saíram novas informações, tá? Da OneWise 6 com Android 14 e também uma nova lista de dispositivos compatíveis. Isso tudo e muito mais, você vai descobrir na live de hoje. Então, vamos lá, meu povo. OneWise 6, tudo sobre o Samsung Android 14, né? Sobre o Android 14 que vai chegar aí no seu Samsung. Essa matéria tá traduzida, então se tiver alguma coisa meio errada aqui traduzida, vocês me falam aí na live, tá? Deixa o like aí, por favor, que faltam 9 likes pra 100. E a partir de 100 likes, eu já digo os dispositivos que são compatíveis. Na última lista que eu trouxe, não tinha Galaxy M. O povo, eu gastei mais de mil reais nesse negócio, você não vai atualizar? Não tá na lista? Como assim, João Gomes? Você tá me tirando, tá de sacanagem que é minha cara. Dessa vez, tem Galaxy M na lista, tá? Já tô avisando, então deixa muito like aí, por favor. Vamos lá. A atualização do Android 14 e OneWise 6 será um grande negócio para os consumidores da Samsung que tem o smartphone ou tablet Galaxy elegível, tá? O Android 12 trouxe ajustes radicais em... Não trouxe, não. Enfim. Que foram refinados na atualização do Android 11. Esperamos que o Android 14 se concentre no desempenho e na eficiência, tá? E aí, é o seguinte. A lista, eu vou falar pra vocês daqui a pouquinho, a gente vai focar aqui nos recursos, tá? Todos os recursos e melhorias relacionados à segurança e privacidade do Android 14 serão incluídos na atualização da OneWise 6, tá? A Samsung depende do Android do Google quando se trata da interface de usuário, já que os Galaxy oferecem a melhor e mais limpa experiência de usuário com a OneWise. Estamos muito longe de um cronograma de desenvolvimento provisório da OneWise 6, mas a Samsung agora deve trabalhar em ícones de aplicativo, né? Ou seja, dá uma reformulada ali nos ícones de aplicativo. O painel de configurações rápidas ali melhor, painel de notificação melhorado. E um aparelho que a gente pode olhar assim, coisas que a Samsung já tá trabalhando, é aqui no próprio Galaxy Z Flip, né? Que ele tem aqui a OneWise 5.1.1 e já tem diversas coisinhas aqui que são diferentes, né? Como, por exemplo, o próprio player aqui de música, que você quando coloca uma música aqui, a animação já é diferente no Z Flip, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Peraí, peraí, peraí. Mas enfim, aqui no Galaxy Z Flip, você tem aqui esse íconezinho de música, ó, tá vendo? Que ele é muito legal, mano. Então você aqui reproduz as músicas, fica aqui as ondinhas da música dançando junto com a reprodução, é legal pra caramba. E mais novidades que chegaram aqui exclusivamente no Z Flip, que tem a OneWise 5.1.1. Isso provavelmente vai ser expandido pra OneWise 6, tá? Muito provavelmente mesmo, beleza? E aí teve uma atualização aqui, ó. Samsung Mod revelou que a atualização OneWise 6 trará suporte pro aplicativo assistente de câmera para smartphones da série Galaxy A, tá? Então sabe o Camera Assistant que tem atualmente no Galaxy S e no Galaxy Note? Vai chegar também pro Galaxy A. E tem muita novidade legal pra chegar aí. E, inclusive, pra quem que vai chegar essas novidades? Quais são os Galaxy A, os Galaxy S, Galaxy Z, Galaxy M, que vai receber atualização? Vamos lá, meu povo. Tenho aqui uma lista do SunMobile, tá? Que lista aqui pra gente todos os dispositivos, tá? Olha só, a Samsung simplificou suas políticas de atualização de software pra que seja fácil descobrir quais dispositivos receberão atualização do Android 14 e OneWise 6. Olha só, confira a lista abaixo pra ver se o seu dispositivo está na lista. Tá? Lista atualizada da OneWise 6 com Android 14 aí pro seu Samsung Galaxy S, meus amigos. Obviamente, a lista aqui que a gente já sabe. Galaxy S23 Ultra, S23 Plus, S23 Normal. S22 Ultra, S22 Plus e S22 Normal. Galaxy S21 FE, S21 Ultra, S21 Plus e S21 Normal. Cadê a linha S20? Linha S20 não tem mais atualizações, tá? Nem o S20 Ultra, nem o S20 FE. Morreu, tá? Em quesito atualização, morreu. No seu coração, ele tá vivo aí. Ah, mas ele aguenta, não sei o quê. Mano, é a política da Samsung, você não me xinga. Xinga Samsung, não xinga eu. Oxi. Mas enfim, Galaxy Z, tá? Dispositivos compatíveis. Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, acabaram de ser lançados. Z Fold 4, Z Flip 4, Z Fold 3, Z Flip 3. Segunda geração do Fold não tem, tá? E o primeiro Z Flip também não tem. Atualizações aí pra OneWise 6. E Android 14 linha A. Galaxy A73, A32, A54, A53, A52, 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 A52s, A34, A33, Galaxy A24, A23, Galaxy A14, A13 e A04s. Não temos aqui, por exemplo, Galaxy A13, Galaxy A12, enfim. Outro A03 não tem suporte, tá, gente? Realmente, essa lista aqui é a lista atualizada no momento que a Samsung coloca pra linha A. Então são esses os dispositivos aqui que vão receber em algum momento a atualização. Salientando pra vocês, dois dispositivos dessa lista aqui são especiais e vão receber agora o beta também, tá? Que é o Galaxy A54 e o Galaxy A34, tá? Nas próximas semanas, provavelmente, os dispositivos vão receber o beta da OneWise 6 com Android 14. Então o A54 e A34, se você quiser atualizar quando chegar o beta. Lembrando que o beta é aquela versão de teste, ela chega meio bugadinha. Mas com os novos recursos e o novo sistema, você pode ficar de olho no A34 e A54. Linha S, S23, S23 Plus e S23 normal. Não temos ainda um cronograma se vai chegar o beta no S22 e nem S21. Vamos lá! Linha Galaxy M. Olha só, Galaxy M temos apenas quatro dispositivos compatíveis com OneWise 6 e Android 14. Não é nem compatibilidade, né? E sim, enfim, é o que tá aqui na lista. M54, M53, M33 e M23. E o M12? Não vai não. E o M13? Não vai não. Triste, né? O M24, gente, que foi lançado esse ano, provavelmente, tá? Deve chegar aí o M44 também. Novos lançamentos aparecem chegados esse ano. Com toda certeza vão receber, tá? Mas o que temos aí da lista da linha M é bem escassa. Por isso que eu falo pra vocês. Às vezes comprar um Galaxy M nem vale tanta pena assim. Porque os bichinhos que tá recebendo pouca atualização, mano. Pouco recurso. Acabam valendo tanta pena assim, entendeu? Antes de terminar a nossa lista, tá? E repetir aqui algumas informações pra vocês. Clica aqui no X. Dá live rapidinho. E mete o dedo aqui no like, mano. Vamos bater 200 likes nessa live? Acho que vocês conseguem, hein? Obrigado. Obrigado aí. Deixa o likezão. Likezão gostoso. Vamos lá. Terminando a lista aqui. Galaxy F. F no chat. Galaxy F54. O legal que traduziu pra galáxia, né? F23, F14, tá? X-Corec, X-Corec, X-Corec 6 Pro. E a linha Tab. Tab S9 Ultra, S9 Plus e S9 recém-lançados. S8 Ultra, S8 Plus e S8. João, cadê os Tab S6 que foram recém-lançados? Não. Não vai ter. Enfim. É triste, né? Muito dispositivo aí, mas... É isso. Tá bom? E João, eu tenho aqui o meu A54. Eu tenho o A34. Como é que eu vou saber se chegou o beta do Android 14 pro meu dispositivo? Mano, primeiro de tudo, talvez você receba uma notificação aqui no painel de notificação do seu celular. Deve aparecer que o Android 14 chegou, sei lá. Pode aparecer aí. Mas, primeiro passinho aqui, é você verificar periodicamente aqui em atualização de software, baixar e instalar. E aí vai aparecer aqui, ó, se tiver o Android 14 disponível pra você. Se tiver chegado aí no seu A54, no A34, você vem aqui em baixar e instalar e vai aparecer a atualização pra você. Normalmente, quando chega a atualização, demora um pouquinho mesmo. Só que não uma eternidade igual aconteceu aqui, tá bom? E aí, pra você checar, se chegou o beta pra você, você vai entrar dentro do aplicativo Samsung Members, tá? Você vem aqui no seu Samsung, clica em Samsung Members, aí provavelmente vai aparecer o banner. Enfim, quando você tiver aqui, ó, no Samsung Members, vai aparecer o beta aqui em cima, tá? Consegui abrir aqui, ó. Deu certinho. Se você tiver aí com o seu Samsung. Se você chegou até aqui, me fala aí, chegou o OneY6 beta pro seu celular? Comenta aqui, porque eu quero saber, tá? Se você tá ansioso, qual a novidade que você mais deseja que chegue aí no seu Samsung? Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e também assiste esse vídeo daqui. Vai lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho